Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente Eu nasci de novo e agora vivo plenamente O meu passado deixei pra trás e a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz Feliz demais, teu amor me encontrou e tua paz me alcançou Feliz demais, teu amor me encontrou e tua paz me alcançou Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente Eu nasci de novo e agora vivo plenamente O meu passado deixei pra trás e a culpa não me encontra mais Eu sei que Deus tudo novo faz, tudo novo faz Feliz demais, teu amor me encontrou e tua paz me alcançou Feliz demais, teu amor me encontrou e tua paz me alcançou Oh, 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 oh